Então a gente toca duas notas por tempo e depois o mesmo padrão para a metade do compasso como a gente fez no outro, para uma virada de dois tempos 1, 2, 3, 4, 1, 2 Pronto, e aí eu sugeri que a gente fizesse sem parar, fizesse um loop, a gente ficar fazendo esse loop tanto da primeira quanto da segunda 1, 2, 3, 4 Então a gente ficasse fazendo em loop Hoje a gente vai fazer, então esses foram da semana passada Essa semana a gente vai ir avançando, a gente vai fazer com três notas primeiro Três notas por tempo Três, quatro Então com três notas, três notas por tempo, uma tercina Notem que se a gente começar com a mão direita na caixa A gente vai com a esquerda para o primeiro tom Com a direita para o segundo Com a esquerda para o terceiro E a direita no prato Então a gente pode inverter essa ordem também Mas para ficar mais cômodo para a gente tocar esse prato Seria bom que a gente começasse com a direita Porque aí a direita aqui fica livre também Aí ela já está livre Para tocar no prato Se a gente fizer com a esquerda Aí a gente tem que atacar com a esquerda Então a gente tem essas duas opções Atacando com a direita e finalizando com a esquerda A mesma coisa para o de dois tempos Um, dois Um, dois Né? Mesma coisa Quando a gente começa com a direita A gente fica com ela livre para atacar no prato Quando a gente começa com a esquerda A mesma coisa, né? A gente fica com a esquerda livre Porque a ideia É que a gente vá Intercalando as mãos, né? A gente poderia fazer também Direita, esquerda, direita Direita, esquerda, direita Ficar assim Fazendo a figura Exatamente igual Né? Ou vice-versa, né? Também com a esquerda Mas eu acho mais legal A gente ir mudando as mãos, né? Porque aí o movimento é mais Fluido, né? Porque a gente sai daqui Dá o último toque com a direita E já parte com a esquerda Para o tom, né? Entendeu? E aqui a direita já fica livre, né? Então por isso que eu quero que vocês façam desse jeito, né? Mudando de mão, né? Intercalando as mãos Então Esse é o de tercinas Né? Dois Três Uma esquerda Agora com a direita Agora de dois tempos Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois Então Essa é com três notas, né? Viradas com três notas por tempo Fazendo tercinas Vou botar um metrônomo Pra gente fazer aqui Lembrando que é bem importante a gente estudar com o metrônomo O metrônomo Antigamente era mais difícil de ter acesso ao metrônomo, né? Porque era um aparelho físico Tinha um aparelho físico de metrônomo Mas hoje em dia Vocês podem entrar em Ou quem tem Android No Google Store, né? Que tem Milhares de De metrônomos Ou quem usa iPhone No Apple Store E Tem Uma infinidade de metrônomos Até de graça Sem Sem precisar pagar Pra vocês usarem Né? Antigamente era Mais difícil Porque você tinha que ter O aparelho de metrônomo mesmo Agora é mais simples Então vamos fazer A mesma coisa que a gente fez Com os anteriores A gente vai fazer em loop 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então, essa é com as tercinas. E agora, a gente vai fazer com quatro notas por tempo, ou seja, semi-colcheias. Quatro notas dentro de um tempo. Quatro notas por tempo. Então, agora, eu acho que essa é mais fácil do que a tercina, na verdade, né? Porque ela completa mais o tempo, fica mais certinho, a divisão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mesma coisa pra de dois tempos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Então, a mesma coisa, vamos fazer com o metrônomo em loop. Então, essas são viradas em semi-colcheia. Quatro notas por tempo. Eu vou passar para a música. A gente vai ver a música agora. Vamos ouvir ela uma vez. E depois da música eu volto para esses exercícios para a gente dar mais uma revisadinha antes de terminar a aula. Então, vamos lá. Vamos ouvir uma vez. 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 É isso aí! É isso aí! Simples que a gente já conhece, que é colcheias no prato de cimbal, caixa no 2 e no 4 e o bumbo em todas as semínimas, em todos os tempos. 1, 2, 3, 4, 2, cocheias, caixa no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Então, o que a gente tem de diferente é lá no meio da música a gente tem um break, né? É uma parte que não tem bateria, depois volta e segue até o final. De vez em quando ele faz umas variações na caixa. Ou então aquela variação também que a gente já aprendeu de músicas dos Beatles, por exemplo. O Ringo Stah usa muito, né? Então, basicamente, essa música é bem simples. A gente só tem que aprender a forma dela pra saber onde a gente tem que parar de tocar e a volta, né? Se eu não me engano, quando para são 10 compassos, né? De 4 tempos pra voltar. Então, vamos lá. Vou botar nessa parte pra gente já dar uma olhada nisso. Eu vou botar nessa parte pra gente já dar uma olhada nisso. Eu vou botar nessa parte pra gente já dar uma olhada nisso. Então, é isso mesmo. É... Exatamente... Dois, três, quatro Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, exatamente isso. Dez compassos da onde para, né? É... Pra ficar mais fácil, pra vocês criarem uma referência, uma referência, né? Eu acho, assim, mais fácil do que contar dez compassos, é você prestar atenção na melodia da música, né? No que o cantor tá fazendo. Magic, 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 magic... Então, quando ele faz quatro vezes isso, né? Magic, 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 magic... Quando sobe, magic, pam, volta, né? Eu acho mais simples da gente decorar, ter essa referência do vocal, do que a gente contar os dez compassos. Mas aí vai da escolha de cada um, né? Eu prefiro ter referências pontuais na própria música, né? Em vez de estar o tempo inteiro contando a música, né? Então, às vezes eu sei que ele vai fazer quatro vezes essa parte, por exemplo, e eu vou voltar com a bateria, né? Então, é uma coisa que eu tenho como referência. Em várias músicas eu penso desse jeito, em vez de ter que ficar contando os compassos pra voltar ou pra fazer uma convenção. Mas, às vezes, quando é uma coisa mais complicada, aí realmente eu prefiro contar, dependendo da complexidade do que é o arranjo, né? Como isso é uma coisa muito simples, né? É uma referência muito na cara, assim, né? Te mostra mesmo o lugar que você vai entrar. Aí eu prefiro ir por essa referência. Eu vou tocar a música uma vez, pra vocês verem. Vamos lá. Outra coisa. Outra coisa que eu queria falar. A gente tem essa intro também, né? Ela tem quatro notas no bumbo pra entrar. Pra entrar a música, né? Vamos lá. Vou mostrar. Né? Tem quatro vezes o bumbo, né? Um, dois, três, quatro. Aí já vai pra levada... Pra levada inteira, né? Então vamos lá. Vamos botar de novo aqui pra gente ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí ele toca a caixa no tempo quatro, né? Junto com o bumbo. Um, dois, três, quatro. E entra a levada. Então, vamos lá. Da cabeça. Tchau. 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 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um, dois, três, quatro O que é isso? Lembrar de sempre estudar também as levadas da música, das músicas que a gente aprende, junto com o metrônomo, né? Então vamos lá, dar aquela revisada no exercício de viradas, né? Primeiro com as tercinas Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah, de meio também, né? De meio compasso de dois tempos, né? Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E fazendo um loop, né? Vamos lá Um, dois, três, quatro 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 Agora o loop Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, um. Então, esses são os nossos exercícios de viradas de hoje Para finalizar, eu queria falar de um baterista que eu curto muito E que tem um jeito bem diferente de tocar O nome dele é Simon Phillips Ele é inglês, mas mora nos Estados Unidos E já tocou com diversos artistas Inclusive uma banda norte-americana chamada Toto Uma banda muito importante Ele é canhoto Porém, ele toca com a bateria para o lado direito Sendo que ele usa o ride aqui Então ele toca assim É bem diferente do jeito de tocar Ele não cruza as mãos Do jeito que a gente toca convencionalmente Então pesquisem esse baterista Simon Phillips Ele é incrível esse cara A gente vai ficando por aqui hoje Acessem o QR Code e o link Para se inscrever Para ter acesso às lives Às aulas e o PDF E até semana que vem Um abraço para vocês Até a próxima Um abraço para vocês Um abraço para vocês